Virginia continua a fazer-se vítima. Como você está? Péssima. Eu não aguento isso. Estou me sentindo muito mal. Está doendo tudo. Eu estou esgotada. Eu bem que avisei sobre os riscos de provocar uma crise usando os medicamentos. E consegue finalmente ter Emiliano do seu lado. Eu prometo que não vou sair do seu lado enquanto você não se sentir melhor. Descansa. Descansa, Virginia. Eu te amo, Virginia. Eu te amo muito, muito, meu amor. Também amo você, Emiliano. Mas quando as consequências se tornam reais... Doutor! Doutor! Pode ser muito perigoso. Por favor, senhor. Deixe o doutor atendê-la. O Imperdoável. Segunda à Sexta, no Zap Viva.